A Mayara tem 30 anos. Aos 13, foi diagnosticada com lúpus, uma doença autoimune que a impossibilitaria de ter filhos. Mas em 2020, em plena pandemia, veio a surpresa. Ela estava grávida das gêmeas Maitê e Mariá. A gestação não foi fácil e um mês após o nascimento das filhas, uma das gêmeas, a Mariá, veio a falecer na maternidade. Em nenhum momento foi fácil, assim, para o meu psicológico. Eu tive depois depressão pós-parto por conta da perda, porque tudo a gente pensou em duas, né? Duas meninas, tudo dois. Dói sempre que vê as coisinhas dela, tudo. É dolorido. A perda da filha impactou toda a família. E três anos depois, o medo apareceu mais uma vez. Maiara engravidou novamente do Mateu, que hoje tem um aninho de vida. Passei de novo, né, por ajuda psiquiatra, por conta do medo que eu fiquei. Daí depois descobri, fiz a descoberta, daí assim, sabe aquele choque? Que tipo, ai, não é menina? Como que eu vou fazer com o menino? Mas daí parece que todo aquele sentimento que eu tive de perda, parece que ele veio para literalmente somar. Porque ele é alegria, assim, criança. Para contribuir com o suporte emocional aos pais que perderam seus filhos, a Câmara aprovou um projeto de lei que institui a Semana de Conscientização sobre o Luto Parental. A proposta também cria, em São José, o Júlio Ambar, um mês dedicado a promover campanhas de conscientização sobre o tema. Não é um processo fácil, é um processo que exige tempo, paciência, e essa afobação de, ai, eu preciso passar por isso, ou eu não vou sair disso, ou tanto uma coisa quanto a outra é ruim, né? Então a gente precisa conscientizar as pessoas que, sim, ela vai sofrer, mas vai passar. Mas para que passe, ela precisa sofrer. De acordo com o projeto, a campanha educativa pretende desmistificar o processo do luto a partir do diálogo, uma forma de reduzir preconceitos e estereótipos sobre o assunto. Outra meta é criar uma rede de apoio e acolhimento às famílias. Muitas vezes a gente está ali vivenciando a dor e a gente não consegue pensar em recursos básicos, sabe? Como, nossa, você precisa sair de casa, você precisa ter contato com a natureza, você precisa se alimentar, né? Quantas pessoas vivenciam o luto e passam a não comer, emagrecem muito e começam a vir outras doenças, né? Então ter profissionais e amigos também de fora que saibam o que falar também é muito, muito importante, sem dúvida. A justificativa do projeto ainda aponta que para existir a compreensão do luto, ele não pode ser evitado. Ao contrário, a partir da informação e orientação, ele tem que ser vivido para existir a aceitação. E aqui um ponto, a depressão faz parte, essa dor, choro é importante. Agora, quando as pessoas não cuidam dessa fase da depressão, isso pode se tornar uma depressão. E aí depois da depressão vem a aceitação. E é o que as pessoas leigas, as pessoas no senso comum, esperam? Que a pessoa entre na aceitação e pronto. Ai, tinha que ser assim, foi a vontade de Deus. Não, a pessoa está sentindo, existe uma dor ali. E a Mayara sempre vai lembrar com muito carinho da Mariá. Uma memória que vai permanecer viva em toda a família. Ano passado perdemos a minha sogra. Então a Maitê fala, a vovó está bem, porque ela está com a minha irmã, que é a estrelinha. Agora eu tenho a lua e a estrelinha, a vovó dela é a lua. Então, sabe, na cabecinha dela é tudo tão bonitinho, é tão tudo, sabe, que assim, fica leve de falar. Porque é igual a todo mundo que ela fala, a minha irmã, a minha irmã é a estrelinha, olha lá para o céu. E sempre tem uma estrela do lado da lua. Incrível. Incrível.